Olá pessoal, tudo bem com vocês? Gustavo do Diário do TST para mais um vídeo aqui no canal. Mas antes de falarmos do vídeo, não esquece de se inscrever, curtir, compartilhar e comentar. No vídeo de hoje nós vamos falar deste mês de maio, que está começando, nós estamos aí no início do mês e quando a gente fala do mês de maio, é o mês do maio amarelo. O que significa maio amarelo? É o mês de campanha de prevenção de acidentes no trânsito. E eu vou trazer aqui alguns fatos e algumas situações que a gente tem que se lembrar e recordar enquanto estamos dirigindo. E deixar aqui algumas dicas para que vocês possam utilizar no dia a dia de vocês, porque o objetivo do canal é conscientizar, orientar, trazer conteúdo para você aplicar no seu dia a dia. Primeiro, quando a gente fala em acidente de trânsito, o que acontece no seu dia a dia? Como que estão as pessoas dirigindo no seu dia a dia? Você está prestando atenção em tudo o que acontece ao seu redor? Quando você está dirigindo, você está prestando atenção no TANAS? Você está prestando atenção em tudo o que está acontecendo ao seu redor? Pois bem, muitas vezes nos dias de hoje nós não damos tanta atenção ao ato de dirigir e deveria ser exclusivo. Primeiro porque nós acordamos atrasados, tem filho para levar na escola, tem que chegar no trabalho, tem chefe cobrando, tem conta para pagar e uma série de motivos aí. E se você é empreendedor, você tem que receber e-mail, tem que responder e-mail, tem que estar com a cabeça pensando quais são os clientes que você vai visitar, como que está aquele cliente, se aquele cliente é mais receptivo ou menos receptivo. Tudo isso está passando pela nossa cabeça nos dias de hoje. Por quê? Porque a nossa vida é agitada. Nós acordamos a 220 e vamos dormir a 220. E muitas vezes a gente acaba dormindo até poucas horas por noite, devido a série de atividades que a gente acaba colocando no nosso dia a dia para serem realizadas. Então a gente tem que parar, pensar e refletir um pouquinho sobre isso. Principalmente quando a gente está no trânsito. O trânsito, o carro, ele é um veículo hoje muito atualizado em comparação a anos atrás. Nós temos carros hoje com uma eficiência de frenagem e segurança e airbag e barra lateral que nos proporciona um certo conforto ao dirigir o carro. Isso é muito bom e é muito positivo, porque assim a gente consegue, dentro de uma situação inesperada, poder resguardar as nossas vidas. Mas muitas vezes, dentro do trânsito, nós temos aquelas pessoas que abusam da bebida, abusam da velocidade e aí acabam acontecendo acidentes e situações indesejáveis. E aqui vai a primeira dica, né? Se beber não dirija, se dirigir não beba. É aquela história toda que a gente sempre vem falando e que é importante a gente sempre trazer essa situação. Você vai dirigir, está indo para uma balada, está indo para uma festa, um casamento, está indo na casa do amigo, né? Tem muito disso, né? Ah, vem aqui fazer um churrasco comigo no domingão? Vamos! Aí vai lá, toma três, quatro, cinco, seis cervejas, uísque, caipirinha. Agora eu sou o bom e eu vou voltar dirigindo. Segura a tua onda e pede para alguém te levar ou pede para o Uber, enfim. Faça qualquer coisa, mas não volte para casa dirigindo. O risco de você perder sua vida e fazer com que outras pessoas percam a vida delas é muito grande. Então, primeira coisa, não misture algo com direção. Gustavo, você está sendo redundante. Mas é dessa maneira que a gente aprende. E é sempre bom levar isso para as pessoas. Sempre relembrar isso para as pessoas. Se você olhar na internet, tem uma série de vídeos aí com acidentes por conta de direção com pessoas dirigindo alcoolizados. Você vai ver uma série deles aí, cenas fortes, cenas fracas. Mas a questão é, vamos ter a consciência de não dirigir sobre efeito de qualquer droga. Álcool também é droga. Remédio é droga, né? Então, não é natural, não é um componente químico que você está ingerindo para poder curar você, para poder te ajudar de alguma forma. Então, dependendo do remédio que você vai tomar, isso vai interferir, vai te dar sono, enfim, uma série de outras coisas aí. Outra coisa é a velocidade, né? As pessoas que dirigem em alta velocidade não sabem o risco que estão colocando também. Não só elas, como outras que estão ali ao seu redor. Quem pode dirigir em alta velocidade? Qualquer um, desde que esteja em um ambiente controlado, né? Você pega uma Fórmula 1, um Stock Car, uma Fórmula Indy, turismo, Rally. São ambientes controlados, com segurança, com pessoas capacitadas. Se você não tem capacitação, não tem treinamento para isso e gosta e ama dirigir, vai lá, treine, capacite, faça os seus cursos e vá fazer isso sob ambiente controlado. Alta velocidade em vias normais, sem um ambiente controlado você vai causar muitos danos. Isso daí a gente vem falando, a gente escuta todo ano, todo momento, na televisão, nos jornais, enfim, vira e mexe aparece reportagens sobre esse assunto, né? Alcoolismo durante a direção e alta velocidade. São atos imprudentes ou atos inseguros, como a gente costuma falar, na segurança do trabalho, que vai afetar o risco de você causar um acidente, é muito grande. E com tudo isso, vem a parte mais nova. O que é essa parte mais nova? Para os empresários ou para as pessoas que estão na indústria, está escutando a gente falar da indústria 4.0, que é a nova revolução industrial, e é mesmo, né? O que é essa quarta revolução industrial? A digitalização. O que eu quero falar com a digitalização? Tudo está dentro de um aparelhinho, tudo está dentro de um smartphone. Você tem ali rede social, você tem e-mail, você tem televisão, você tem programa de rádio, você tem a internet, você compra, você vende, você filma, você fotografa, você edita, você escreve cartas, você escreve e-mails, você faz tudo dentro de um aparelho telefônico. E com isso, a gente deixou o aparelho telefônico ou o smartphone tomar conta da nossa vida. Quantas pessoas você não viu andando nas calçadas, pelos shoppings, com a cabeça virada para baixo e olhando para o telefone, né? Não consegue descrudar o telefone. Você pode se separar do esposo ou da esposa, mas não se separa do telefone celular. Então, isso é a quarta geração da revolução industrial. Que tem um propósito para a revolução industrial. Eu só estou pegando o gancho para trazer para a nossa realidade desse vídeo que nós estamos comentando aqui, que nós estamos falando. Então, onde você está, você está com o seu telefone junto com você. Se possível, pregado, grudado no corpo. E é nesse ponto que eu quero trazer para vocês, que nem no trânsito, nem dirigindo, a gente consegue largar o smartphone, né? Ou a maioria das pessoas não consegue largar o smartphone. Coloca ele ali no painel, começa a dirigir, tranquilão. Está indo fazer uma viagem, está indo se deslocando para uma cidade para outra, está indo visitar um cliente. E aí, no começo, na metade, no fim, o telefone toca, você vê que é uma mensagem de e-mail. E aí, você vai fazer o quê? Você vai parar o carro para poder atender ou para ver o e-mail? Não, né? Você vai pegar o telefone, vai abrir a mensagem, vai ler o e-mail, vai responder e o carro andando a 40, 50, não importa a velocidade. E aí, você está usando o seu telefone enquanto dirige. Muito, muito perigoso. Mais perigoso até que dirigir bêbado. Não que dirigir alcoolizado seja benéfico ou possa, né? Como eu falei no começo do vídeo, não pode. Realmente errado, mata pessoas, enfim. Mas, quando você pega o seu telefone e você usa ele enquanto você está dirigindo, é pior do que se você estivesse dirigindo bêbado. Então, tomem cuidado. O smartphone é um mal da nossa geração. Então, tomem cuidado. Você, se possível, né? Uma dica. Se possível, coloque o telefone no VibraCal e ainda desligue enquanto você dirige. Se for possível, desligue enquanto você dirige. Porque é um risco muito grande. Ou então, faça a sua conscientização e mude seus hábitos, né? Adquira o hábito de, se o telefone está ali e você está dirigindo, você está dirigindo, prestando atenção no trânsito. Pode tocar 50 vezes, você vai continuar dirigindo. Ah, não, eu preciso atender de qualquer jeito. Então, estaciona o carro, para o carro no acostamento e veja o que está acontecendo. Nunca, jamais, pegue o telefone enquanto você dirige. O risco é muito grande. E outra coisa que a nossa era, essa era digital está trazendo para a gente, as pessoas estão começando a ficar intolerantes. Então, qualquer coisa que acontece no trânsito, também, isso já foi reportagem de N canais aí, e vocês quiserem, vocês conseguem encontrar. As pessoas se tornam intolerantes. Qualquer discussãozinha, qualquer coisa que acontece no trânsito, sempre tem briga e, muitas vezes, acabam acontecendo homicídios. dentro dessas brigas, um mata o outro, acidentes e tudo mais. Então, vamos ser mais tolerantes. Vamos analisar o que acontece. Um acidente de trânsito sempre é uma coisa ruim. Mas, tenha, tente conter a sua raiva e converse de maneira, não tranquila, né, mas o mais tranquilo possível com a pessoa. Seja esteja você certo ou esteja você errado. Sempre tente manter uma conversa, um diálogo amigável. Bem material nenhum substitui a vida de ninguém. Bem material nenhum substitui membro de ninguém, né. A gente vê aí acidentes que existem amputação, lesão grave, pessoas que ficam tetraplégicas, paraplégicas, por conta de acidentes de trânsito. E, principalmente, os motoqueiros, né. Motoqueiro que anda no corredor, que não obedece sinal de trânsito. Enfim, a gente conhece, por exemplo, a cidade de São Paulo, os problemas que ela tem com os motovós. Quantas mortes acontecem por dia, por conta dessa loucura de sair andando e de não respeitar e de usar corredor para poder ir mais rápido, porque é moto, porque é pequeno. E aí você vai ver a pessoa bate atrás de um caminhão e, enfim, acontecem coisas horríveis aí que a gente já sabe. O vídeo de hoje era para trazer um pouquinho dessa consciência do maio amarelo, dessa prevenção contra acidente de trânsito. E, como sempre, né, seja tolerante, seja humilde, não use o celular, não beba enquanto dirige, se for dirigir, não beba, né, se for beber, não dirige, seja tolerante, não abuse da velocidade, respeite as leis de trânsito, respeite a vida do próximo, respeite a vida da sua família, porque dirigir é muito bom, né, a gente vive de se locomover com o carro. O carro no Brasil, principalmente, é um status. Então, respeite, use o carro de maneira consciente. Quero ser um Felipe Massa, quero ser um Ayrton Senna, quero ser um Emerson Fittipaldi, um Alan Prost, seja lá quem for. Vá fazer em locais controlados, em ambientes onde exista controle e, principalmente, treine, faça curso, se capacite para poder dirigir nessa velocidade. Ah, mas Gustavo, eu não tenho dinheiro para isso. Então, se você não tem dinheiro, vá na televisão, assista a sua Fórmula 1, o seu Stop Car, ou seja o que for, e, quando for dirigir, não abuse da velocidade, né, não abuse do álcool e não abuse das redes sociais. Bom, eu fico por aqui, espero ter ajudado de alguma forma, ter relembrado alguns conceitos para vocês e a gente se encontra pelos vídeos. Ah, antes que eu me esqueça, não se esquece de se inscrever, curtir, compartilhar e comentar. Com o seu comentário, a gente consegue melhorar os conteúdos e trazer conteúdo para que você possa aplicar no seu dia a dia, como esse. Mais uma vez, curte, compartilha e se inscreve no canal e a gente fica por aqui. Até mais!